Mas agora a gente vai falar sobre o efeito benéfico dos cães no trabalho perto de pessoas que precisam. É na alegria e na tristeza que é o melhor amigo, né? O Alessandro Torres, lá de Fortaleza, mostra a reportagem pra gente agora. Só olhar pra essas gracinhas do Paco já faz a gente dar risada, né? Imagine conviver com essa fonte de alegria. Foi pra isso que a Roberta ganhou o Labrador quando sofreu um aborto, perdeu o emprego e caiu em depressão há um ano. Até hoje, assim, o momento que eu tô triste, ele sente, ele fica perto da gente, ele quer dar aquele cuidado, ele começa a lamber a gente. Como se dissesse eu tô aqui, você não tá só, sabe? É realmente o melhor amigo do homem mesmo. Amigos que exigem ânimo e disposição, mas ninguém reclama disso. Se não fosse por ela, eu ficava em casa, sentado no sofá. Ele me obriga, né? Ele fica me chamando pra passear, ele faz de tudo pra ver a gente feliz, né? Os cachorros ajudam tanto as pessoas a recuperarem o ânimo que alguns são profissionais, trabalham como terapeutas. A Clarinha e a Juju, por exemplo, visitam este abrigo de idosas uma vez por semana e cada vez que elas vêm, alegram o ambiente. Os cães têm essa magia de transformar o espaço e elas também começam a rir e esquecem dos seus problemas. A Juju e a Clarinha parecem crianças visitando a vovó quando se encontram com a dona socorro. Passeiam, ganham este colinho gostoso e retribuem devolvendo a ela o estímulo que andava perdido. Comecei a trabalhar de novo com os cachorros, quase um ano que estou lutando com minhas bonequinhas, fazendo mesmo dinheirinho. Isso é bom. É, a Juju trabalhando firme lá, ajudando as pessoas. Benefício imenso dos cães, dos gatos, dos cachorros, dos animais de estimação, né, doutor Marcelo? Como é que a gente pode falar mais uma vez sobre isso, assim, o efeito benéfico na vida de um dono de um animal de estimação? Quando você analisa, por exemplo, o efeito de você ter um convívio com animais, você melhora a tua autoestima, você resgata algumas situações como cuidar de outra pessoa, isso dá um certo prazer, você aumenta o seu senso de valor próprio, olha aqui, ele está passeando, então ele está fazendo uma atividade física, ele acaba esquecendo um pouco dos seus problemas e o fato de você estar interagindo com o cão, principalmente o amor, o carinho, é um amor incondicional, é um amor sem interesse. Então, ele se sente bem porque a autoestima dele vai aumentando progressivamente. Doutor Calil, o senhor já citou a American Heart Association, a Sociedade Brasileira, a Associação Americana do Coração, falando que diminui o risco cardíaco ter um animal de estimação, isso tudo foi feito com cachorros. Vamos mostrar quais efeitos que um cachorro pode fazer no nosso coração? Sim, vamos. Redução de pressão arterial. Ele pode, porque muitas pessoas andam por causa do cachorro. As pessoas têm preguiça de fazer exercício e, como eu falei, a saúde está nos seus pés, você tem que fazer exercício. E muitas vezes a pessoa é obrigada a passear com o cachorro, então ela faz exercício por causa do cachorro. E o estresse? E reduz a pressão. Reduz o estresse também. O animal, comprovadamente, cientificamente, ele diminui o estresse, né? Porque ele te dá tensão. Mais uma aqui, então. Reduz o estresse. Ele te dá tensão e você se sente menos carente, digamos assim. Sem dúvida. Supre muita carência, claro. É. Reduz colesterol. O reduz colesterol porque você melhora do estado depressivo. Então, as pessoas, na verdade, ficam menos deprimidas quando tem um animal. Isso é comprovado. Com isso, vão se cuidar mais, vão fazer mais exercício, mais dieta e reduzir o colesterol. E aumento de atividade física? Sem dúvida, que você é obrigado a andar por causa do seu cachorro. Não tem jeito. E aí a gente tem aqui uma coleirinha dizendo o seguinte, doutor Calil, 20 minutinhos já fazem muita diferença e já podem te ajudar a emagrecer. Sem dúvida. Até menos. Nos pacientes acima de 75, 80 anos de idade, estudos mostram que 10 minutos de caminhada reduzem mais de 30% o risco de infarto e derrame cerebral. 10 minutos. 10 minutos em pacientes muito idosos, mas 20 minutos por dia, você está reduzindo com certeza o risco de você ter um derrame cerebral e de você ter um infarto. E o seu cachorro ajuda. Agradece também, né? Assim como o gato. Não esqueçam do gato. Mas os animais também agradecem quando a gente sai para passear, né? Sem dúvida. Porque eles precisam disso também, né? Sem dúvida. Obrigado.